A CIDADE NO BRASIL Numa cama vazia, teimosa fantasia, alegria que nem se vê Quem lembra o pensamento e a vida num momento Só para te ver sorrir e o teu cheiro sentir a rir O meu desejo, sou o mestre desta solidão, sou guia Do meu coração, desta fronteira que está para além do prazer Sou o mestre desta solidão, sou guia Do meu coração, nesta fronteira que está para além do prazer Na força de uma voz, para além do prazer Nós nunca estamos sós na procura de uma canção de uma mulher Eu fecho os meus olhos sem querer reconhecer Sentido no que faço e alguma razão no amor e no prazer Sou o mestre desta solidão, sou guia No meu coração, desta fronteira que está para além do prazer Sou o mestre desta solidão, sou guia Sou o mestre desta solidão, sou guia Do meu coração, nesta fronteira que está para além do prazer Na força de uma voz, para além do prazer Nós nunca estamos sós na procura de uma canção de uma mulher Eu fecho os meus olhos sem querer reconhecer Sentido no que faço e alguma razão no amor e no prazer Sou o mestre desta solidão, sou guia Sou o mestre desta solidão, sou guia Do meu coração, nesta fronteira que está para além do prazer Sou o mestre desta solidão, sou guia Do meu coração, nesta fronteira que está para além do prazer Do meu coração, nesta fronteira que está para além do prazer Do meu coração, nesta fronteira que está para além do prazer